Oi gente, chegamos aqui ó, a gente veio na loja porque a minha máquina de lavar totalmente estragou gente, assim não toda ela tá sempre fogando e tudo, mas a lavagem dela tá bem ruim então a gente veio olhar algumas máquinas aqui e também alguns tanquinhos pra gente ver o que a gente decide, né, comprar tem essa daqui, tá vendo, tá, essa aqui é secadora, essa daqui da Brastemp 17kg, ó R$ 2.999,90, essa daqui da Consul R$ 2.799,00, nossa daqui é enorme gente, olha que top é essa, olha, loucura enorme, ó, vamos ver por dentro de Nox, bem bonito tem mais, ó Electrolux 14kg também bem bonita ó essa tá até em promoção por R$ 239,00 R$ 2.399,00, né gente tem aqui R$ 2.699,00 Brastemp 12kg ó, bem diferente esse negocinho no meio ah, porque essa daqui, gente, tá vendo, é pra colocar sabão e amaciante aqui, ó Consul 12kg não gostei não essa tá R$ 2.299,00 aí aqui já vem esses modelos que ele falou que é retrô, mas é de tanquinho, tá vendo R$ 2.399,00 R$ 2.399,00 aqui também tá R$ 2.399,00 e esse aqui é o mini, né, isso aqui é uma centrífola é, tem mais outros modelos ele foi buscar pra gente dar uma olhada então, gente, já cheguei em casa, né e agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da organização, né porque, ó, tá uma bagunça ali atrás, olha, gente tá muito bagunçado aqui tudo tá uma bagunça, porque eu tive que tirar porque eu vou mostrar pra vocês o que que eu escolhi, né e tive que fazer algumas instalações e tudo e aí ficou muito bagunçado e eu tive que tirar tudo e aí eu vou ter que reorganizar tudo então é isso, gente eu vou organizar aqui e vou mostrar pra vocês o que que eu escolhi, tá então, gente, eu já ajeitei ali em cima mais ou menos tá vendo, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que ficou né, não tá 100%, mas já deu uma organizada e mostrar pra vocês o que eu escolhi e explicar o motivo então, gente, aqui por enquanto, ó, ficou assim porque essas são as coisas que eu mais uso eu gosto de usar isso aqui porque como o cachorro, ele fica andando pela casa então eu gosto de todos os dias passar um pano com esse neutralizodores porque eu acho muito massa é muito bom, tá isso aqui é as coisas que eu uso porque eu tô sempre lavando roupa porque pensa a pessoa que lava roupa, sou eu então, é... aqui ficou peraí ficou assim, tá vendo? esse armarinho igual eu falei, não sei organizar, né 100% mas é o que tá tendo, né aqui ficou assim o cachorro já tá latindo aqui é vindo pra fora cachorro não desgruda abri aqui e do lado de cá ficou assim, tá vendo? coloquei aqui as chuteiras porque eu gosto de pôr pra tomar um ar minha plantinha minha pimentinha e aqui, gente o cachorrinho, né não pode faltar, ó querendo fazer arte, ó bebê aqui, gente eu não sei o que eu vou fazer ainda com isso aqui não sei aonde que eu vou colocar tá vendo? esses pisos aqui foi como a gente tá em construção ainda fazendo algumas coisas umas mudanças aqui, né sobrou não sei onde eu vou colocar ainda tô pensando aí né? se alguém tiver alguma ideia alguma dica onde eu posso colocar isso aqui ó deixa nos comentários aí pra mim tá vendo? e aqui, gente vou mostrar pra vocês, ó esse foi o tanquinho que eu escolhi tá? muita gente vai falar assim ah, Cássia mas por que que você não escolheu a máquina que não sei o que que nem usa assim mais tanquinho tá vendo? a minha máquina fica aqui, tá vendo? aí os pessoal vão falar ah, mas nem usa mais tanquinho hoje em dia é tudo máquina tanquinho, uma mão de obra danada eu sei, gente é uma mão de obra é complicado tá vendo? a gente teve que fazer uma instalação quebrar ali, ó é trabalhoso mas eu sou uma pessoa assim muito difícil quando eu encasqueto com uma coisa tem que ser aquela coisa e eu encasquetei com esse tanquinho então tinha que ser um tanquinho até eu pensei depois em trocar por uma máquina mas acabou ficando ele mesmo futuramente talvez eu até troque, né? coloque uma máquina tudo direitinho ó vou abrir pra vocês verem aqui por dentro já coloquei umas roupas aqui, ó e futuramente quem sabe eu até troque, né? por uma máquina e tudo mas nesse momento, gente tinha que ser esse tanquinho porque fez uma pessoa temosa essa pessoa sou eu então, assim aqui, ó é pra usar sabão abre aqui aqui tem os níveis tá vendo? conforme a roupa que você for aqui é pro amaciante também tem um nivelzinho aqui e aqui você usou o sabão aí depois trocou pro amaciante você troca aqui, ó tá vendo? pro amaciante vem pra cá e aqui é o sabão e é isso, gente que aí eu lavo aqui tá vendo? eu lavo aqui depois que eu lavei aqui eu coloco na máquina pra cá que está imunda, né? tem que dar uma limpada nela pra poder centrifugar e colocar no varal então foi isso, gente que eu escolhi e é igual eu falei, né, gente? tava aqui explicando pra vocês muita gente vai falar ah, mas por que você não escolheu a máquina nem usa-se mais tanquinho tanquinho é muito mão de obra tem gente que não gosta mas é isso igual eu expliquei eu sismei com esse negócio de tanquinho sei que a máquina é muito melhor que você não tem que ficar olhando encher não tem problema de entornar você pode ligar ela e ela desliga sozinha quando acabar o ciclo quer dizer, você vai fazer outras coisas deixa a máquina lavando ali acabou de lavar você só vem, estende e pronto, né? então assim, lógico a máquina é muito mais prática muito mais moderna mas eu sismei com esse negócio de tanquinho então tinha que ser o tanquinho mesmo que não desse certo entendeu? tinha que ser porque quando eu sismo é terrível e talvez futuramente até troque por uma máquina mas por enquanto vai ficando assim tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo curte, comenta compartilha se inscreve no canal um beijo e até o próximo vídeo um beijo um beijo um beijo um beijo